Há aspectos nas terras, nas povoações que realmente nos fazem entender a alma da zona, das pessoas e a emoção que eu sinto com isso é o que eu tento representar. Esta exposição representa a minha forma de ver e de sentir, a paisagem, a ideia de quando caminho nestas ruas e que não podemos fugir àquelas riscas azuis que as casas têm. Nesta exposição que a gente vê é casas e ruas que se debruçam por cima do mar. Às vezes dá-nos até uma certa sensação de vertigem porque há um percepício que nos faz mergulhar naquele azul do mar. O mar tem aquela coisa muito especial de ser sempre diferente. Um dia o mar é mais remexido, outros dias é diferente. A gente não vê duas ondas iguais e depois há sempre aquela emoção do tempo que tem aquelas modificações que nos dão aspectos todos os dias diferentes. Mas com a pintura nós tentamos sempre dar continuidade àquela emoção, àquela vontade de absorver a perspectiva que está à nossa frente. Acontece por vezes, quando estou a pintar um quadro ou quando pego no papel branco, estou entusiasmadíssimo com uma ideia e começo a realizá-la. Isto acontece muito na Aguarela, o trabalho está-nos a sair mais ou menos bem, estamos mais ou menos a conseguir representar a nossa ideia, mas na Aguarela há por vezes uns problemazinhos porque há uma pintura muito sensível em que se tem que saber parar no momento certo, em que se tem que tentar manter as transparências, etc. Por vezes um quadro que nos está a agradar imenso, de repente começa a ser um problema muito grande. A Aguarela, verdadeiramente a Aguarela, é uma Aguarela que deve ser feita, como se costuma dizer, à la prima, uma pincelada transparente e ficou assim. E quando as coisas não resultam assim, a minha preocupação maior é a pintura acabada. E então uso às vezes técnicas mistas e coisas assim, com acrílicos, para conseguir a pintura em si. Mas para representar a vila há sempre uma ideia, tem que ser um trabalho de ateliê com muito cuidado. Iriceira, sendo uma vila de praia e de pescadores, enfim, é uma referência que eu tenho. E para mim fazer aqui esta exposição foi uma meta que eu atingi. É sempre um ideal que se atinge, conseguir fazer uma exposição numa vila de praia, na época cheia, que é o mês de agosto. De maneira que fiz isto com imenso prazer. A CIDADE CANADA De maneira que fiz isto com imenso prazer. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Obrigado.